Fala galera, Pedro Fernandes para mais um vídeo aqui do Bora Investir. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco da empresa WEG. A empresão da p... Essa é uma das melhores empresas que a gente tem na Bolsa de Valores. É uma das que eu mais gosto lá e por isso eu resolvi aqui mostrar um pouquinho sobre ela, falar como que é a história dela, como que a WEG chegou onde chegou. E também lá para o fim do vídeo a gente vai falar também dos fundamentos, né? Eu sempre falo para você investir em empresas com bons fundamentos. E olha só, para você entender como que é bom você saber se a empresa é realmente boa, se você tivesse investido 10 mil reais lá em 2008 na WEG, hoje de um pouquinho antes da crise você ia ter transformado esses mesmos 10 mil reais em 110 mil. É muita bufunfa no Bolsa. Então aí só de você ter selecionado uma empresa que é boa aí do mercado, você conseguiu multiplicar aí mais de 10 vezes o valor investido. Dá para fazer coisa demais com uma grana dessa, hein? Hum, é mesmo! Então eu vou começar te explicando um pouquinho de como é a situação da WEG hoje e lá no final do vídeo a gente vai entender os fundamentos dela e por que eu gosto tanto dela. Se você gostou do tema desse vídeo, já se inscreve aí no canal para você dar uma força para a gente. Dá um like e também ativa o sininho para você receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Então pessoal, a WEG foi fundada em 1961, lá em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina. E o nome WEG, né, é a inicial dos nomes dos três fundadores, né, WEG. A WEG é uma empresa que cresceu muito depois lá que ela foi fundada e hoje em dia a gente já pode considerar ela uma multinacional brasileira. Só para você entender um pouco aí de como que a WEG funciona, né, como que ela vende, como que ela ganha dinheiro no mercado, ela basicamente aí transforma chapas de aço, isso aí transforma isso tudo em peças lá para alguns equipamentos, para motores, por exemplo. E não só motores também, várias outras peças aí, componentes que a gente tem em um motor, dentro de um motor ou senão dentro de alguns equipamentos eletrônicos. Para você ter ideia, lá a gente tem equipamentos da WEG desde lá no seu fogão, na sua geladeira, lá tem algumas peças da WEG. Desde aquelas turbinas eólicas lá para geração de energia. Então a gente vê que a WEG consegue vender aí para várias empresas do mundo em diversos setores também. A WEG começou a expandir os negócios aí mundo afora lá em 1970, ela já estava com toda a América Latina. Hoje em dia a WEG já atua aí no mundo inteiro e ela consegue até competir com várias outras empresas aí de países até de primeiro mundo. A cotação da WEG no mercado de ações estava por volta aí de 50, só que a gente está no meio da crise aí causada pelo coronavírus e ela está lá por volta de 26. Esse preço com certeza, depois que a gente passar por esse momento aí, vai voltar ao que era antes. Porque a WEG é uma empresa que tem bons fundamentos, né? Empresas com bons fundamentos, elas tendem a valorizar o preço ali da cotação ao longo do tempo. E a WEG também tem um lucro líquido crescente, né? Então também é outra coisa que faz com que a cotação da ação sempre cresça. Ter um lucro líquido crescente e positivo. Então agora que você já entendeu um pouquinho da história da WEG, de onde que ela veio, o que que ela produz, a gente vai ver os indicadores da WEG. Você vai conseguir ver lá que os indicadores são muito bons e por isso que a cotação dela só aumenta. Então eu acho uma boa aí você ser sócio de uma empresa como essa. Bora lá para o computador que eu vou te mostrar todos os fundamentos. Então vamos lá galera, a gente está com três sites aqui, né? Que eu gosto muito, o primeiro é o fundamentei, o segundo é o fundamentos e eu também uso o GINVEST para algumas análises. Os dois primeiros aqui a gente tem até uma parte gratuita deles e o GINVEST é pago. Se você quiser tem que pagar para você ver as análises aí, tem até alguma parte que é gratuita e você pode se cadastrar para você reconhecer. Então aqui eu vou mostrar alguns indicadores, assim eu não vou explicar sobre como funciona cada indicador, eu só vou te falar como que ele deveria estar para ser bom ou ser ruim. Se você quiser que a gente faça um vídeo explicando cada indicador, é só deixar aqui no comentário que eu respondo todos e a gente faz um vídeo só sobre isso. Então a gente vai pegar aqui alguns indicadores aqui que mostram que a empresa é boa. Nesses sites você vai ver aqui que na maioria das vezes se a empresa for boa, a cotação dela vai aumentar ao longo do tempo. Então o primeiro indicador que a gente vai pegar, vai estar aqui embaixo, é o patrimônio líquido. Então o patrimônio líquido da VEC só vem aumentando desde muito tempo aí e é um patrimônio que ele fala que a ação, que a empresa está ganhando valor, está gerando valor aí para o sócio ao longo do tempo, né? Ela está crescendo o patrimônio dela. E aqui no fundamento a gente vê a mesma coisa, né? Para a gente saber se algum indicador está bom ou está ruim, a gente tem que ver ele ao longo do tempo. Se você pegar só uma foto ali, só uma época exata ali e ver como que esse indicador está, não vai fazer diferença. Vamos supor que o valor seja lá, sei lá, 1 milhão. Você não vai saber se esse 1 milhão é pouco ou se é muito. Então você tem que comparar ele ao longo do tempo. E a gente está vendo aqui que o patrimônio líquido só está crescendo ao longo do tempo. Isso é muito bom. O próximo indicador que a gente vai ver é a receita líquida também. Ela só vem aumentando. Então significa que a VEC está conseguindo cada vez mais vender mais produtos e aumentando o valor desse produto também. Aqui no fundamento, é só a gente ir aqui em demonstrativo de resultados. Você vai ver aqui que a receita líquida da VEC só está aumentando. O próximo indicador é o lucro líquido. Então a gente consegue ver aqui que desde 1995 ela só está aumentando aqui o lucro líquido. Esse é um dos indicadores mais importantes que a gente tem. Vocês vão ver que ele tem uma correlação direta lá com o preço da ação. Então ele está aumentando desde 1995, só aumenta. Aqui no site Fundamentos, a gente vai vir aqui em indicadores. Deixa eu ver se é indicadores, não é. A gente vai vir em demonstrativo de resultado. E aqui embaixo a gente vai ver o lucro líquido dela aqui embaixo que só está crescendo ao longo do tempo. Então para vocês entenderem, aqui a gente tem um gráfico de lucro versus a cotação. Lucro da ação versus a cotação. Então a gente vê que sempre que o lucro da ação cresce, a cotação dela também aumenta. É claro que tem alguns momentos que isso não fica certinho, mas a tendência é que quanto mais a ação lucre, mais a cotação dela aumente ao longo do tempo. E é isso que está acontecendo nesse gráfico aqui. Aqui também aqui no Fundamente, aqui em retorno histórico, a gente consegue ver qual que é o retorno histórico da ação ao longo do tempo. Então em um ano, 136%. Em dez anos, 600 e tantos. E em 20 anos, quase 12 mil por cento. Então é um retorno muito bom ao longo do tempo. E o próximo indicador que a gente vai falar aqui é da margem líquida. A margem líquida, o ideal é que ela esteja constante ao longo do tempo e crescendo um pouquinho. Então a gente vê aqui que ela está mantendo constante por muito tempo. A margem líquida fala para a gente se a empresa está conseguindo diminuir os custos e aumentar a lucratividade nela. Então o que sobrar ali vai ser o nosso lucro. Então a empresa está conseguindo manter constante até aumentar um pouco. E o próximo indicador é o ROI. O ROI fala para a gente sobre rentabilidade. Quanto que é que a empresa consegue rentabilizar o dinheiro do sócio. Então a gente vê aí que a gente consegue um valor muito acima da taxa Selic. Você tem que entender que a gente tem que conseguir um ROI acima da taxa Selic. Porque se não for acima da taxa Selic, significa que a empresa não consegue rentabilizar seu capital acima da taxa de juros do país, que é o menor risco que a gente encontra. Então você tem que investir em empresas que tenham rentabilidade acima de 12% mais ou menos, que é a rentabilidade histórica da taxa Selic. Se a empresa tem um ROI acima de 12%, significa que você tem um ganho acima da taxa de juros do país para investir lá na empresa ao invés de investir na taxa Selic. E tem mais um dado aqui que a gente tem que olhar também, é se a empresa também consegue pagar dividendos recorrentemente. O que significa que ela está conseguindo ter lucro e ainda remunerar os sócios da empresa. Então a gente vê aqui que a WEG sempre está pagando dividendos. Não é uma empresa que paga muitos dividendos, mas sempre está pagando. Ela paga aí, vamos ver aqui, umas... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes aí mais ou menos por ano ela paga dividendos. Não, paga até bastante, paga até legal. E outro indicador bacana da gente olhar também é a dívida líquida aqui da empresa. Então a gente está vendo aqui que ela estava até em zero aqui, em alguns momentos chegou a aumentar um pouquinho, talvez porque a empresa estava investindo um pouco. Para empresas não é ruim que ela esteja endividada, né? Que ela consegue remunerar um capital que ela pegou a juros menor. Ela não tem problema ela estar endividada, como é aí na questão da pessoa física. Então ela pode estar em alguns momentos endividada, um pouco endividada, mas o importante é que esteja controlado e na maioria das vezes caindo também, que aí significa que ela consegue quitar tudo que ela deve aí com o capital que ela tem hoje. Então é isso, pessoal. Aqui vocês viram aqui que um dos indicadores mais importantes que a gente tem é o ROE, né? Que a gente tem que ser remunerado pelo risco de investir em ações a mais do que a taxa Selic. E o lucro líquido que vocês viram lá na relação. Vamos mostrar aqui de novo que quanto maior o lucro, maior a cotação da ação. E olha só, debaixo desse vídeo aqui eu vou deixar um material exclusivo para quem acompanhou até aqui. Nesse link você vai ter um material lá que vai te ensinar como selecionar as melhores ações do mercado. Só selecionando as melhores ações e com melhores fundamentos que você consegue ter aqueles lucros que eu falei lá no início do vídeo. Então não perde essa, corre lá para você entender como fazer passo a passo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir! Tchau! 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 Tchau!